Transcrição e Legendas Pedro R. E um homem que foi executado com 10 tiros na zona centro-sul da cidade. Botijão de gás de cozinha explode, destrói três casas e deixa cinco pessoas feridas na zona oeste da capital. Grupo de pessoas tenta chamar a atenção de autoridades para a situação de abandono do prédio que funcionava a Santa Casa de Misericórdia. Meninas do Iranduba treinam forte para enfrentar o Vitória de Pernambuco pelo Campeonato Brasileiro Feminino. E ainda no Dia do Trabalhador, fiéis fazem homenagens a São José Operário, padroeiro dos trabalhadores. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já começou. Olá, boa noite. Hoje foi o dia em que familiares, amigos e fãs prestaram as últimas homenagens ao cantor Júnior. Ele foi assassinado neste fim de semana depois de fazer um show em Codajás, no interior do estado. Até agora, ninguém foi preso e a polícia trabalha com a hipótese de crime passional. O velório foi na quadra da escola de samba de Aparecida, na zona sul de Manaus. Neste mural, os fãs fixaram mensagens de apoio. Para os amigos, o momento foi de boas recordações, apesar da tristeza. Ele ajudava muitas pessoas na banda, que são, vamos dizer, empregados. O modo de falar, o carnaval perdeu também. Eu toquei com ele sete anos, né? Então, ele morou na minha casa. Minha mãe também tem o Júnior como um filho. Meu Vino de Jesus Júnior, vocalista da Júnior e Banda, foi executado com três tiros no sábado, minutos depois de descer do palco, em um show na Festa do Açaí, em Codajás, no interior do Amazonas. Segundo testemunhas, o artista chegava a um hotel quando foi abordado por um homem armado que atirou e fugiu sem ser identificado. Outras três pessoas também foram baleadas. Ontem mesmo, a Polícia Civil de Codajás começou a ouvir as pessoas que presenciaram o assassinato do cantor. O delegado Oswaldo Maia disse que Júnior era realmente o alvo do atirador. Mas até agora, a polícia não esclareceu a motivação para o crime. Para a polícia, o crime pode ter sido passional. O caso também vai ser acompanhado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Júnior também atuava como dentista em Coari. O cantor foi enterrado na tarde desta segunda-feira no cemitério Tarumã, zona oeste da capital. Pelo menos dez homicídios foram registrados neste fim de semana aqui na capital. Em um dos casos, um homem foi morto com dez tiros. Foi no Parque 10, zona centro-sul de Manaus. A Denilson Silva Pacheco, de 19 anos, era motoboy. Segundo testemunhas, ele bebia com alguns amigos neste posto de combustíveis quando foi surpreendido por um motoqueiro que fez mais de dez disparos. A Denilson foi atingido na cabeça, no tórax e nos braços. O corpo foi velado na casa dele. A família desconhece os motivos do crime. Que conta que chegou um rapaz lá, disse que ele estava botando o som no carro, né, que ele trocava a música, que ele já vinha embora. Aí, disse que quando ele saiba, achou para trocar o som, veio motoqueiro. Os amigos correram tudinho, que ficaram com medo de disparos, saíram correndo tudinho. O jovem morava com um avô, que nega o envolvimento do neto com o tráfico de drogas. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. As imagens das câmeras de segurança do posto devem ajudar a polícia a identificar os criminosos. Pelo menos 10 homicídios foram registrados. No Tarumã, zona oeste da capital, duas pessoas também foram executadas a tiros. Wendell William Barros Ferreira, de 25 anos, e Luciana Santos da Silva, de 18. Segundo testemunhas, o suspeito de cometer o crime arrombou a casa e atirou no casal. Na zona norte da capital, no bairro Cidade de Deus, um homem também foi morto. Segundo a polícia, Cleuson Nery da Silva teria sido agredido com golpes de gargalo de garrafa e pauladas. Ele teve o corpo jogado dentro de um bueiro. Os casos são investigados. Cinco pessoas ficaram feridas depois que um botijão de gás de cozinha explodiu e atingiu três casas. O caso foi na Compensa, zona oeste da capital. Na casa onde o acidente aconteceu, não restou nada. Uma outra, que fica atrás, também não escapou. Uma terceira residência também teve parte do muro destruído. Dona Maria é dona de uma das casas e contou que não estava no momento em que tudo aconteceu. Eu tinha saído. Quando eu estivesse aqui, a hora dessa eu estava lá pelos 28. Estava lá pelos 28. Segundo os moradores, a explosão foi nesta casa. Cinco pessoas foram atingidas. Três da mesma família e as outras duas eram crianças que passavam pelo local. Com o impacto, as vítimas foram lançadas no Igarapé. Um dos feridos é o filho deste morador. Quando eu escutei, foi só uma porrada muito grande, né? Eu peguei e corri lá para cima para ver minha neta e minha nora que estava com meu filho, né? Quando eu vim de lá, meu filho estava aqui, ela falou que estava aqui, né? Quando eu cheguei aqui, já estava todo queimado. Mas, como foi, eu não sei direito mesmo porque eu estava lá dentro para escutar. Daí eu só vi os pessoal acudindo, aí os pessoal aos outros, que isso aqui tudo desabou. Por pouco, o fogo não se alastrou para as casas próximas. Este morador prestou socorro às vítimas. Eu senti cheiro de gás muito forte, eu vim aqui para fora e estava aqui fora. E a mulher dele falou, joia, vem ver essa botiga aqui, joia. Aí na hora que eu entrei, eu só senti um vapor embaixo de casa. Aí a mulher pegou os filhos, desesperou, o vizinho também ficava olhando. Foi ver o rapaz que estava embaixo da escoma, saindo embaixo da escoma, atrás da mulher dele. Na manhã deste domingo, a Defesa Civil esteve no local para avaliar a estrutura das casas. Uma mulher de 31 anos e um jovem de 22 estão internados no Hospital 28 de Agosto, na área de Queimados. E o estado de saúde deles é estável. Outras duas vítimas que foram atendidas no João Lúcio já tiveram alta. Daqui a pouco, detentos tentam fugir da cadeia no centro de Manaus. E mais, grupo de pessoas da Abraço Simbólico em Prédio, que funcionava a Santa Casa de Misericórdia, para chamar a atenção das autoridades. É já, já. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti